Corredor, olha só como é importante você ter um relatório e saber fazer progressão de carga. Eu já estava apagando aqui o que eu tinha escrito, mas antes de apagar completamente, eu falei que eu tenho que passar isso para os campeões. Como eu decidi o que eu vou fazer hoje e o que eu devo fazer amanhã? Força máxima, uma vez que a ênfase do treino que eu vou fazer agora é força, então por isso 8 de 100 para 12 segundos, com pausa de 2 minutos caminhando entre cada um. Logo em seguida, eu tinha colocado aqui 5 de 200 com pausa de 2 minutos também caminhando. 200 ali para 28 segundos, 29. E mais 3 de 400 com pausa de 3 minutos caminhando, aliás de 200 também era 3 minutos caminhando. Para 1 minuto, 59 segundos. Então é um trabalho que visa força, certo? Mas analisando a semana que eu havia feito um trabalho nesses moldes, que não foi a semana passada, semana passada eu fechei com 110K. Por que eu suportei isso? Porque apesar de eu ter feito 3 treinos fortes, foram treinos contínuos. Não foram treinos que agrediram tanto a minha musculatura. Aqui ó, 15K a 4,7, os tiros de mil que também são extensivos, então não agride tanto apesar de micro lesionar, obviamente. E aqui um ritmado a 3,35. Então o volume foi maior. Só que a semana que eu fiz nesses moldes de ganho de força, olha só quanto que foi o volume. 49KM semanal, esse é o ponto chave. E eu fiz basicamente no mesmo estilo. Claro que agora eu vou aumentar. Olha só o que eu fiz há duas semanas atrás. Faz cinco tiros de 200, que na realidade foi apenas um quilômetro de cacetada. Foi numa subida, numa ladeirona. E na quinta fiz sete tiros de 200 ali no plano. Também estava cansado. Então foi um trabalho de alto impacto. O volume foi de 49. Esse volume aqui totalizou, só desses tiros aqui, um quilômetro e quatrocentos. O que eu entendo? Já que passou uma semana, duas semanas praticamente, então eu tenho que fazer um trabalho aqui de maior volume. Um trabalho aqui de maior volume, certo? Só que até o presente momento, 62km semanal seria o que eu teria executado. No entanto, eu fechei essa semana com 49K. O que eu entendo? 69K, se eu fechar essa semana, já está de ótimo tamanho. Até porque vai ser uma semana de cacetada. Eu não devo visar em fechar novamente em 100K, só porque eu fiz isso semana passada. Lembre-se do que eu falei anteriormente. O trabalho da semana passada e da semana retrasada foi diferente. O que eu estou fazendo nessa semana em questão é semelhante ao da semana retrasada, não da semana passada. Olha o erro que eu poderia cometer em querer fazer essas cacetadas nesse calibre, só que com esse volume, só porque eu fiz isso na semana passada. Você está conseguindo entender? Então, eu preciso fazer um volume um pouquinho maior do que esse 49? Preciso, até porque eu me adaptei aqui, só que não para chegar em 100K. Talvez ali o 62, que é o que eu já estou praticamente fechando, já seja o suficiente. Até porque isso se assemelha ao que eu fiz na semana retrasada. Então, a base para o que eu vou fazer nessa semana, do dia 26 de junho até o dia 2 de julho, eu anotei errado aqui, não tenho que me basear na semana passada, mas na semana retrasada. Olha como é importante você saber o que você está fazendo. Está entendendo por que muitos erram? Está entendendo por que muitas vezes o seu treinamento não estava te favorecendo? Aqui em Everson HMS é só conteúdo top que te espera.